Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda referência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Daqui a um ano, se Deus quiser, estaremos, teremos já por estes dias, vivido a magnífica experiência de uma Jornada Mundial da Juventude no nosso próprio país. Nos dias 23, desde há uns meses, estamos a procurar, a sinalar especialmente este caminho rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Hoje, cabe-me relembrar aquelas Jornadas Fantásticas de Paris de 1997. Vivei-as com grande entusiasmo também porque foram as primeiras de várias em que pude participar. Tinha na altura 18 anos. Tinha acabado o primeiro ano do curso de Direito. E lá me juntei a um grupo de universitários que de camioneta fomos até Paris. Seguindo o convite do Papa Francisco, que em tantas vezes repete que devemos recordar as maravilhas que Deus faz na nossa vida, também eu aqui, Jesus, recordo agora umas quantas peripécias daqueles dias que no conjunto foram muito transformadores. Pela experiência de fé, de um encontro tão especial contigo. Experiência de uma enorme alegria ao contactar com aqueles grupos do mundo inteiro. Uma experiência proporcionada por essa Jornada Mundial da Juventude de Paris. Vou aqui contigo, Senhor, recordar algumas petites histoires que me vieram à cabeça nestes momentos, ao relembrar aqueles dias. Nunca melhor dito, petites histoires, porque estamos em terras francesas. A primeira de que me lembro é que tinha havido um acidente na autostrada, a uns quantos quilómetros de Paris, e por isso chegámos à nossa vila de acolhimento, nos arredores de Paris, com várias horas de atraso. As pessoas que estavam lá à nossa espera para depois nos acolher nas suas casas, estavam terrivelmente ensonadas, tinham-nos preparado um jantar, que ainda podemos tomar um pouco à pressa. Tinham destes letreiros, como às vezes têm os transportadores ou taxistas nos aeroportos, com os nossos nomes, aquilo já começou, assim, um bocado, mas nestes eventos, às vezes dorme-se pouco, anda-se muito, há muito cansaço, mas desta vez ainda mais, porque acabámos por chegar, por volta das duas ou três da manhã, à casa das famílias de acolhimento, e era suposto estarmos às sete da manhã do dia seguinte, no Perrier du Matin, oração matinal, onde havia até pessoas a tocar violino. Alguns pura e simplesmente não compareceram, outros lá estivemos, quase a cair para o lado. Eu e um amigo ficámos em casa dos simpáticos Giroux, um casal já de alguma idade, que viviam numa enorme casa, sozinhos, porque os filhos já estavam fora de casa. Aos dois minutos, pudemos perceber que o nosso francês, daqueles três anos, do sétimo, oitavo e nono, era tão fraco, que não dava sequer para dizer coisas elementares na conversa habitual. Felizmente, o senhor Giroux tinha sido um investigador no MIT, nos Estados Unidos, e por isso sabia muito bem inglês, e com isso lá nos fomos entendendo. Aquela família, um dia, preparou-nos também um jantar. Infelizmente, a coisa ao princípio não correu muito bem, porque na tarde desse dia, tínhamos tido uma via sacra, muito bonita, num bosque, nos arredores dessa vila, em que íamos percorrendo os caminhos do bosque e parando para as várias estações. Lembro-me que um dos organizadores daquele evento arrastava um equipamento de som, num carrinho destes metálicos, e que estava continuamente em trepidação, nos caminhos, com pedras, com grevilha, e que eu, e às vezes outros, o fomos ajudando a acertar essa aparelhagem de som para evitar que fossem para tremer e se estragasse. Estávamos completamente exaustos e suados por levar aquela aparelhagem. Às tantas, o senhor olhou para mim, com um ar assim, condescendente e simpático, fazendo um, e dizendo, chamando-lhe coarra. Aquilo era, de facto, uma via sacra um pouco mais penosa por esse trabalho que estávamos a ter. Depois a via sacra começou e acabou tarde. Então, a Madame Giraud, que estava à nossa espera, depois levando-nos para casa, lembro-me na altura, dela nos perguntar aos que íamos no cabo, vos haver fã? Eu não sei porquê eu associei aquele fã ao fã no inglês, e disse, oui, oui, beaucoup. E ele estava-nos a perguntar se estávamos com fome. E ele entender que sim, que estávamos desfomeados. Ele estranhou um pouco o nosso à vontade para dizer que, no fundo, tínhamos uma certa lerica e queríamos ir jantar. Mas, ao chegar à casa, já não havia a luz do dia. O senhor Giraud estava irritadíssimo, porque tinha preparado o jantar no jardim. O peixe já estava frio. Então, acabámos por comer num certo silêncio na cozinha. Mas, em seguida, passámos para a sala de estar. O senhor Giraud descalçou-se, pegou no seu whisky e então começou-se a animar. E ali passámos um serão muito agradável, falando também de Deus, da fé, do sentido da existência. Outra peripécia, enfim. Desculpa se isto pode não te ajudar a rezar, mas as jornadas também são compostas deste tipo de encontros. Mas, podemos conhecer o modo de vida daquela localidade francesa. Podemos também ver como eram pessoas de fé que acolhiam com entusiasmo aqueles jovens vindos de todo o lado do mundo. Naquele caso, que aí desensortam os portugueses. E também com isso, a fé deles, depois, rejuvenescia. Mas estas jornadas tinham como pano de fundo um dos encontros mais belos e transformadores da história. O de João e André com Jesus. Um encontro que tem algo de paradigmático, que pode ser o caminho do nosso encontro contigo, Jesus. Estes dois rapazes não eram propriamente especiais. Eram dois jovens pescadores da sua terra, Cafarnaum, que tinham no coração a pergunta que todos, na alguma altura, sentimos. Qual é o sentido da vida? Quem sou? A quem pertenço? Qual é a minha missão? Todos temos de dar e ir dando resposta a estas perguntas na nossa vida. Tu, se calhar, estás também na idade, não já daqueles portugueses infantis, mas na idade em que despertamos para o sentido da vida, também sentes em ti esta inclinação, andar à procura. Como os judeus que eram, sabiam que a resposta estava no Deus único e Criador, que era o Deus da aliança com Noé, com Abraão, com Moisés. Estavam atentos aos sinais que pudessem vir da parte de Deus. Quando ouviram falar de João Batista, que preparava a vinda do Messias, a vinda iminente, eles quiseram segui-lo, aprender dele. Dava-lhes respostas importantes. Um dia, estando com João Batista, Jesus passou. João Batista diz o Evangelho, olhando para ele, comentou a João e André, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, os dois discípulos seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, notando que eles o seguiam, perguntou-lhes, que pretendeis? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu-lhes, vindo e vereis. Foram, pois, e viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. Eram as quatro da tarde. Mestre, onde moras? Vindo e vereis. Este era, precisamente, o lema daquela JMJ memorável de Paris. O Papa João Paulo II comentou, desde várias perspectivas, este diálogo e este encontro, tanto na mensagem de preparação, como depois na missa das jornadas. No concreto daquele encontro surpreendente, dizia, descrito com poucas e essenciais palavras, descobrimos a origem de cada percurso de fé. É Jesus que toma a iniciativa. Quando tratamos algo com ele, a pergunta é sempre invertida. De interrogantes, tornamos-nos interrogados. De procuradores, passamos a procurados. É ele, de facto, que desde sempre nos ama primeiro. Esta é a dimensão fundamental do encontro. Não se está diante de uma coisa, mas de alguém, do vivo. Os cristãos não são discípulos de um sistema filosófico. São os homens e as mulheres que fizeram da fé a experiência do encontro com Cristo. Deus, fazendo-se homem, veio ao nosso encontro. Sabe que andamos à procura dele quando nos perguntamos sobre quem somos e o que estamos chamados a ser e a fazer. Se lhe perguntarmos onde moras, no fundo, quem és, o que fazes, como e onde vivos, onde encontramos. Tu, Jesus, cheio de disponibilidade e alegria, convidas-nos a ir contigo e a ver-nos. Como é que eu te estou a procurar na minha vida, Jesus? Será que já descobri realmente que só tu tens palavras de vida eterna? Na homilia da missa da jornada, o Papa dizia Eu, sucessor de Pedro, vim pedir-vos que façais vós também esta pergunta a Cristo, onde moras. Se lhe dirigirdes sinceramente esta pergunta, podereis ouvir a sua resposta e receber dele a coragem e a força para o seguir. Para procurar e encontrar Jesus, o Papa dava-nos o contexto e o caminho. Jovens do mundo inteiro, é dentro dos caminhos da existência cotidiana que podeis encontrar o Senhor. Não precisamos de levar uma vida à parte, abandonar os nossos interesses e atividades. É aí que tu, Jesus, vens ao nosso encontro. Para que nós te perguntemos, te ponhamos as questões, mas depois temos que estar dispostos a seguir-te. Para te ouvirmos, precisamos de oração. Precisamos, muito especialmente, como o Papa tanto se obligou naqueles dias, da Eucaristia, do encontro contigo, escondido na hóstia consagrada. E depois temos que estar dispostos a seguir-te, a abandonar, talvez, aspectos da nossa vida que nos impedem de seguir-te, de realizar o teu projeto para nós. Naqueles dias, depois, recordo como última peripécia, que depois de separei-me do meu grupo, ao ir para a Vigília do sábado à noite. Tínhamos estado à espera, num sítio, e quando fui à casa de banho, como tantas vezes acontece, quando voltei, o grupo já tinha ido embora. Então juntei-me a outro grupo, onde ia um filipino, do Opus Dei, como eu. Imediatamente nos conhecemos, tínhamos muitas coisas em comum, e lá participámos primeiro de fora, na Vigília, porque estava já completamente saído do local. Foi depois que pudemos entrar e participar, então, lá dentro, num hipódromo, no dia seguinte. Que bons dias foram, Jesus, que transformadores. Que este caminho seja para ti, para mim, para todos aqueles que virão a participar nas jornadas, este caminho de encontro, de procura de Jesus. Que nos diz, vinde e ver quem eu sou, e o que quero de vós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Bacolada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.